Aí quando eu terminei a subida, tinha um carro na minha frente, assim, mancha, tipo, você não vê, quando você chega lá em cima, você vê. É, isso... Isso foi pelo começo do jogo. Mano, vou ter que gravar esse vídeo também. Eu só vi a bolinha do final descer no barranco, mancha. Ah, muito bom. Eu dei um jogo de corpo nele, mancha. Mano, valeu o jogo. Mano, vou salvar, eu só vou subir, eu só vou subir essa peste em pedacinho.